E aí meu amigo investidor, tudo bem com você? Bom, Baby Doge Coin é um ato importante aí, né? Ontem acompanhamos essa levada aí de seguidores para a quantidade de titulares Mas teve aqui uma certa manifestação de Baby Doge Coin Criou aqui uma animação, tá? Isso aqui foi algumas horas atrás aí Acredito que próximo aí, um pouco próximo de 3 horas atrás Baby Doge Coin apareceu aqui na sua rede social dizendo Mostrando uma animação em relação a Baby Doge Swap aqui Para rapaziada aí que tem projetos, né? Que pode colocar o projeto lá no Baby Doge Swap Tudo mais, sem necessidade de codificação Aí o link aí para criar Marque um projeto que precisa adicionar aí staking e tudo mais É o grande privilégio aí do Baby Doge Swap E a galera vai interagindo, marcando projetos E na minha opinião isso é um tiro no gol É um chute para o gol de Trivela É um passe na cara do gol de Ronaldinho Gaúcho Porque vai estar atraindo muita gente aí De diversos projetos, né? Olha só, Raka Doge Coin Aquele É o Magic, né? Eu acho que é MCRP, né? Que a gente falou dele em alguns dias atrás O Buff Deu uma grande sumida também E Chihuahua Então, são diversos projetos aqui O SHG Galera que não segue Baby Doge Coin E segue esses projetos Provavelmente vai se sentir Atraído aí por esse projeto magnífico Chamado Baby Doge Coin Que é o projeto aí Baby Doge Swap E fez uma animação aí mostrando como é Fácil fazer isso Tá aí Baby Doge disse que ia explorar a animação também, né? Então tá cumprindo o que fala aí Olha lá, Baby Doge sentou ali Com paisagem de fazendeiro Pegou o seu laptop Entrou ali no Na função ali do link mencionado Colocando ali uma determinada data Colocando ali Baby Doge Ou melhor, o token, né? E ajeitando ali os dados conforme Pede Aí concluindo A carteira já tá fixada Já tá tudo certinho ali Tudo verificado E tá aí A aprovação Feito É bem simples Rápido Pácil Conectado a carteira aí Tudo verificando, né? Vai que também só precisa da metamask Mas é que essa galerinha aí gosta Da metamask Não sei se é muito mais prático, né? Mas eles Usam mais aí A meta E tá aí É basicamente isso Depois a gente vai lá E dá uma plena Olhada em relação a isso Vamos falar de evento Tá rolando um evento aqui Baby Doge, né? Aqui, ó Evento Baby Doge Deixei aqui pra participar No momento dessa matéria Valendo aí 200 dólares 200 dólares Equivalente a A 5,2, né? Ou melhor, a 5, né? Você pega aí 2x5 Mais ou menos Mil reais Mil e cem reais Aí vai tá por aí Nessa medida aí No bolso Não é isso Eu tô errado Né? Bom, vamos lá Tá aí Vamos aqui Ele diz que tem que Logicamente Dar um coraçãozinho Retwittar Retwittei Mais comentário A hashtag Baby Doge Suap Acredito que Quem comenta mais Tem a chance De ganhar Mais Eu vou comentar aqui Só uma vez Mesmo Né? Se não, né? Os espertos aí Vão deixar um macro Rolando aí Pra comentar mais, né? Mas eu vou comentar Só uma vez Vai Que eu Ganho Né? É bom participar disso, né? Logicamente Daquelas pessoas Que pagam Vai que é Que a gente ganha, né? Vamos aí Vamos Dar um negócio Vamos retwittar aqui também Se a gente ganhar Tá ganhado É isso Bora lá Finalizar aqui Mandando um abraço Para vocês inscritos De todo Luiz Tamo junto Um abraço Para Alex Um abraço também Para aqui Cripto Ultra Lendário Roger Arthur Ednunes Lendário Eric Games Que se tornou Um lendário aí Tanto comentar Alan Souza DMS Quase se tornando Um lendário Sabrina Aparecendo aí Novamente É só chamar Tamo junto Um abraço O Sedano Quero mil Inscritos aí Querendo mil Inscritos O Dias Jimmy O Acel Preitas Brise Brise E Freitas Novamente Seu comentário É sempre importante Comente Próximos vídeos Tamo junto Um abraço Fui Próximo